Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Faz muito tempo que eu não apareço por aqui, né, gente? Então, resolvi gravar esse vídeo e mais um outro vídeo que eu vou gravar daqui a pouco. Nesse formato mesmo, bem simples, sem muita edição. Porque eu estou sem tempo de editar, gente. Por isso que eu não estou gravando vídeos e não estou meio que postando vídeos aqui. Porque o meu tempo está muito curto, o final de ano, a faculdade, tá uma loucura. Ai, até caiu a coisa aqui, gente, olha. Então, tá uma loucura para poder parar para editar os vídeos. Eu tenho um monte de vídeos, acho que tem uns 5 ou 6 vídeos que eu preciso editar para poder postar aqui no canal. Vídeos que eu gravei há meses atrás, só que eu não consigo. Não estou conseguindo ter tempo para parar, para editar e postar esses vídeos aqui. Então, por isso que eu estou gravando. Vocês já viram em outros vídeos, né, antes desse. Que eu estou postando aqui, que eu já gravei vídeos nesse formato. Acho que quando eu pintei meu cabelo, gravei assim. Porque é o jeito que está dando, então é o jeito que eu achei. Então, eu vou gravar dessa forma, tá bom? Então, me desculpem, porque está bem simples, né? Mas, com fé em Deus, um dia a gente volta a editar os vídeos direitinho. Um dia não, né? Quando chega no final do ano, que as coisas estiverem um pouco mais calmas. Até o mês que vem também, eu acho que já vai estar um pouco mais tranquilo. Então, eu começo, eu vou retomar e editar os vídeos bonitinho para postar aqui no canal, tá? Mas, enquanto isso, não acontece. Enquanto esse dia não chega, eu vou gravando assim, desse jeito. E vou postando aqui para vocês, tá? Comenta aqui abaixo o que vocês acham. Se é melhor gravar assim ou esperar eu ter tempo para editar, não sei. Comenta aqui abaixo. Enquanto isso, eu vou postando os vídeos assim mesmo, tá bom? Então, antes de eu começar a compartilhar com vocês o assunto do vídeo de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais e deixa seu curtir e seu comentário aí abaixo também, tá bom? Então, no vídeo de hoje, gente, eu quero compartilhar com vocês um aparelhinho que faz muito, muito, muito tempo que eu tenho ele. E eu já ia compartilhar com vocês no canal. Toda vez que eu ia compartilhar, não sei o que acontecia, eu acabava não gravando o vídeo. Mas no vídeo de hoje, rapidinho, eu quero compartilhar com vocês esse aparelhinho aqui que é para tirar calosidade dos pés. Os meus pés têm bastante calosidade porque eu fico muito tempo em pé, eu ando bastante, então, principalmente no calcanhar, sabe? Eu acabo tendo bastante calosidade e esse aparelhinho aqui é ótimo, maravilhoso para eliminar essa calosidade em excesso, sabe? Então, eu estou amando. Faz muito tempo que eu dei esse produto. Eu tenho esse produto desde 2018, acho que quando eu entrei na prefeitura de São Bernardo, quando eu comecei a trabalhar na prefeitura de São Bernardo, foi a primeira comprinha, uma das primeiras comprinhas que eu fiz foi desse aparelhinho aqui, que é maravilhoso, que me ajuda super, bastante. E é da Taif, gente, ele se chama Soft Fit, Taif Estética. Eu paguei nesse produto, gente, eu acho que na época uns, não foi 200 reais, chegou a 200 reais, foi uns 180 mais ou menos. Agora eu não sei qual o valor que ele está, mas dá uma pesquisada aí no Google, que vocês vão ver. Mas vale super a pena, eu tenho ele já o quê? Há quase 6 anos, né? Comprei em 2018, no início de 2018, então vale super a pena comprar esse produto para quem, principalmente para quem tem calosidade nos pés, como eu, né? Então, eu vim aqui compartilhar com vocês esse vídeo rapidinho sobre esse produto. A forma como eu uso, porque eu já acabei de usar, gente, resolvi gravar esse vídeo agora, mas eu já acabei de usá-lo. A forma como eu uso, eu compartilhei uns shorts sobre coisas que eu gosto de fazer no sábado, já está aqui no canal, você pode pesquisar ainda nos shorts, que vai estar como que eu usei ele. Ele é só você dando batidinhas assim no pé, você liga ele aqui, ó, nesse botãozinho, liga e desliga, liga, ele vai começar a girar, você vai dando batidinhas nos pés e vai eliminando a velocidade, gente, é muito, muito bom, é mágico isso, maravilhoso. Aí aqui tem os níveis de velocidade, é o mínimo e o máximo, né? Aqui que você vai controlando. Se você, por acaso, for comprar para testar esse produto, eu aconselho que no comecinho você comece na... Quando você começar a usar esse aparelho, você vai na velocidade mínima e vai aumentando gradativamente conforme você for, tendo confiança, mas é super prático, gente, usar esse produto, é super, super prático. No manual, o manual dele também é bem intuitivo, é bem explicadinho assim, o folheto, sabe? Maravilhoso. Então, foi isso que eu quis vir compartilhar com vocês. Gente, nesse vídeo, rapidinho, eu tô até enganchando aqui, né? Faz tanto tempo que eu não gravo vídeo que a gente acaba meio que perdendo o jeito. Mas foi isso que eu quis vir compartilhar com vocês aqui nesse vídeo, rapidinho, compartilhando a minha experiência com esse aparelhinho da Taf, que é o Soft Fit, tá bom? Espero de coração que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!